Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu estou aqui na minha conta do zero, tá? Minha conta que eu nem tô fazendo a série, hein? Do zero, e olha aí galera, a premiação que apareceu ontem na live Eu vou esperar aqui galera, para a gente poder abrir isso em vídeo, tá? Eu acredito que a minha facecam deve estar na frente, né? Mas aqui ele tá aparecendo o Crumpy Deixa eu tirar minha facecam aqui da frente aqui rapidinho Beleza galera, agora que eu tirei minha facecam Pode ver que aqui ó, um presente extremamente valioso chegou ao destino, tá? Ele apareceu aqui galera, logo quando chegou a caixa roxa Ele apareceu para mim aqui na premiação, tá? Agora vamos clicar aqui ó, e olha aí Eita, na minha conta do zero Já peguei aí a recompensa da temporada Agora a gente vai ver como que ele vai ficar aqui na base É uma decoração, eu ainda não tenho aqui um canto, tá galera? Deixa eu colocar minha facecana aqui de novo Eu ainda não tenho assim um canto que eu vou colocar ele Não sei ainda muito bem aonde que eu vou fazer isso Tanto que a minha base aqui ainda é uma base inicial Na minha outra conta eu já tenho já um local específico Onde eu coloco as decorações, né? Para deixar todas elas juntas, tá? Porém aqui eu ainda não tenho esse local, tá? Vamos ver se eu... vamos pegar ele aqui nas mensagens aqui ó Galera, se tá chegando através desse vídeo aqui ó, já se inscreva Seja muito bem-vindo, marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade, hein? Então ele apareceu aqui Vamos colocar agora ele na base Vamos ver, coloque no piso Não dá para colocar no chão, tá galera? Tem que ser no piso Ó, aqui ele vai ficar Porém galera, é... o que eu vou fazer aqui? No tapete ele fica? No tapete ele fica não Vamos trocar esse tapete aqui galera Para esse tapete onde eu posso colocar ele Ah, pode colocar aqui ó, não tem problema não Vamos ver se o Crumpy... ó Ah, moleque! Só para a gente analisar como é que ele fica, né? Dá para girar o Giroflex aqui ó Tá, dá para a gente girar ele aqui Ele é um... ele é bem grande, né mano? Ó, também não dá para a gente interagir Como qualquer outra decoração Não dá para a gente interagir com ela, né galera? O que vocês acharam aí? É bem legal, tá? Decoração da base aí e tudo mais Porém não tem nenhum... um recurso assim, né? Para a gente poder estar tipo... ele não entrega nada Ele é bem grande, ocupa um espaço ali legal Mas eu gostei, mano, da decoração, tá galera? Não é aquela coisa tão... Ela não é bonita, né? Mas também não é feia, né galera? Se é que você me entende! Aí eu vou ver aqui, galera Onde que eu faço Porque que nem eu falei Aqui é uma conta inicial, né? Eu estou com essa proteção aqui Esse monte de parede Para eu não sofrer invasões Para quem está acompanhando essa série aí Ver que eu não fui invadido nenhuma única vez Fui invadido, mas não não mevaram itens Nem o meu Eu vou fazer um vídeo atualizado aqui Com o layout da minha base Mas você já está vendo aqui como que ela é, né? Desse jeito aqui, invasor não levou nada Sem parede level 3 Não precisa de lá, parede level 4 Precisa! É bom você evoluir, tá? Mas não é uma coisa assim, digamos Essencial assim, de começar Ah, não vou fazer invasão porque não tenho parede Não, você vai fazer sim Só fazer um layout assim, parecido Colocar um monte de paredes aí Que vai ser sucesso Beleza, galera? Então o vídeo bem rapidinho aqui Mostrando para vocês aí essa conquista Beleza? Eu espero que você também consiga aí Deixe na seção de comentários aí Se você gostou este item Se você já pegou Se demorou muito Se você usou moedas Deixa aí, vamos trocar ideia, tá galera? Que eu respondo todo mundo aí Às vezes eu demoro um pouco para responder Mas eu respondo, tá? Eu respondo É porque às vezes, ó Que nem eu tô aqui, galera Eu tô aqui para gravar esse vídeo Eu tenho que gravar um vídeo na minha conta Principal Eu tenho que abrir live na Twitch Agora é meio-dia E agora é 11h37 da manhã Eu tenho que fazer tudo isso Meio-dia, live da Twitch Provavelmente eu vou atrasar Que eu vou gravar o vídeo, velho E ainda tem que editar, né? Então Já viu, né, galera? O barato é louco Mas a gente tá aí Para fazer a diferença Tamo junto Beleza, cadaraca? Grande abraço E fui!